Olá, meu nome é Stephanie Carvalho de Farias, eu sou estudante de tecnologia e radiologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e estou atualmente fazendo estágio no Hospital de Clínicas do Paraná, aonde este artigo foi desenvolvido, juntamente com Jéssica Vila Real, João Raman e José Guilherme Peixoto. O nome do artigo é Aplicação da Ferramenta Paceman para Avaliação da Qualidade da Imagem e as Incertezas Associadas em Radiologia Diagnóstica. Então, em Radiologia Diagnóstica, a qualidade da imagem é essencial para o diagnóstico, pois é necessário que a imagem reproduza fielmente as estruturas ósseas e estruturas moles do paciente e também atendendo a necessidade radiológica do exame. Para que esses e outros parâmetros fossem seguidos com mais facilidade, na década de 80, então, Roger Wendler criou o acrônimo Paceman, em que ele pode acabar sendo implementado como controle de qualidade na rotina radiológica. No Brasil, a argumentação do controle de qualidade da imagem é feita pela RDC nº 330, no qual ela estabelece que um programa de qualidade deve ser implementado nos centros de radiodiagnóstico para o controle de qualidade. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar os fatores que afetam a qualidade da imagem final utilizando o conceito do método Paceman. Aqui temos o acrônimo, juntamente com a tradução em português, e o original em inglês, entre parênteses. O critério de posicionamento é de grande relevância para o exame. A estrutura sob análise deve ser colocada corretamente, sem rotações e deve estar alinhada. O raio central deve estar incidindo perpendicularmente na estrutura, assim como a estrutura deve estar paralela ao receptor, para diminuir quaisquer distorções. A espessura da região também deve ser levada em conta, pois quanto maior a estrutura, maior a distorção que ela pode causar. A forma das estruturas podendo conter ângulos, como aqui, uma radiografia de crânio, pode acabar influenciando na dispersão da imagem, pois não serão todas as estruturas anatômicas que estarão perto, à mesma distância do receptor. O paciente também deve permanecer imóvel durante todo o exame, para não causar borramento da imagem, sempre se atentando às particularidades de cada paciente. As incertezas relacionadas ao posicionamento são fonte receptor, fonte objeto e objeto receptor. Nesta figura, dá para ver melhor, onde temos a incerteza de fonte objeto receptor e objeto receptor. Dá para ver, por este caminho, que há uma magnificação uniforme, ou então, se estiver posicionado errado, ela vai causar uma distorção, que é uma magnificação disforme, onde um pedaço pode acabar ficando maior que o outro, tendo assim pouca qualidade de imagem. A área. A área refere-se às estruturas que serão analisadas. Elas devem estar dentro do feixe primário e também dentro do receptor de imagem. Também devem estar à mesma distância do receptor, garantindo uma magnificação uniforme da estrutura. colimação. Ela deve se restringir à estrutura sob análise, evitando que as áreas que não estão, que não serão feitas à radiação, fiquem dentro do feixe. Então, a estrutura que não será irradiada deve ficar fora do feixe primário para não se ter uma maior radiação espalhada, assim, diminuindo a qualidade da imagem. Então, quanto maior a restrição da colimação à estrutura, melhor será a resolução de imagem. pois terá menos radiação espalhada, aumentando o contraste, dando menor dose ao paciente e, assim, também menos ruído. As incertezas relacionadas à colimação são o tamanho de campo, que, como vimos, quanto menor, melhor a imagem, e as coincidências de campos luminosos e de radiação. Pois, como você não sabe para onde a radiação exatamente está indo, o campo luminoso está aí para isso. Portanto, os dois devem estar coincidentes para que você saiba exatamente aonde está o campo de radiação. Exposição A técnica, como o KVP e o MAS, são fatores importantes. A espessura também pode acabar mudando a técnica que você vai utilizar, pois, quanto maior a espessura, ela requer mais técnica. As características do paciente também podem interferir, como o biotipo e a idade. Há também patologias que são mais radiolúcidas ou radiopacas. Então, você deve se atentar ao pedido médico para saber qual tipo de patologia deve se procurar. As incertezas relacionadas à exposição são os valores da técnica, pois elas são grandes fontes de incerteza podendo afetar a qualidade da imagem, como a tensão, a miliamperagem e o tempo de exposição. Aqui temos uma imagem extremamente exposta, onde ela não é laudável e tem pouca qualidade de imagem. E aqui temos outra imagem muito não exposta, bem pouco exposta, podendo também dificultar o laudo desta imagem. As três últimas letras são marcadores, em que existem marcadores físicos demonstrando se o paciente estava em decúbito, ortostase, se foi feito em PA ou AP, o lado direito e o lado esquerdo do paciente e afins. Em sistemas digitais, há os marcadores digitais. Entretanto, você também pode utilizar os marcadores físicos para se ter mais certeza de que está certo. Estética. Do inglês a estéticos. É a consideração de todos os pontos anteriores. Ela é a junção de todos esses pontos em que não se tem uma imagem com muita radiação, com maior contraste, sem borramentos, sem artefatos e etc. Então, ela é uma imagem satisfatória e laudável. O último é o nome, em que se tem a identificação do paciente, a identificação do profissional que fez esse exame e informações adicionais. Aqui podemos ver como a data de nascimento do paciente, aonde foi feito este exame, o horário que foi feito e a data que ele foi feito. Então, você pode adicionar em sistemas digitais esses tipos de informações. Todas essas informações ficam no cabeçalho da imagem, podendo ser acessada por todos no diretório Pax. Conclusões. As incertezas associadas encontradas são prioritariamente as distâncias, os parâmetros de aquisição e os campos de radiação. Aqui eu coloquei uma figura demonstrando como se fazer uma imagem com uma boa qualidade. Então, temos a técnica, colimação e posicionamento. Se atentando principalmente esses três, é possível se ter uma boa qualidade de imagem. Então, esse trabalho foi puramente teórico e ele foi um levantamento teórico, então, foi procurado bastante na literatura para trabalhos futuros. Teremos também a certificação de calibração dos nossos equipamentos, conheceremos melhor o sistema, para que ele seja implementado dentro do hospital e também o conhecimento desse processo. Então, autores de radiologia, eles citam os conceitos do pacem sem necessariamente se dirigir ao acrônimo. Assim como eles citam o posicionamento, como que deve ser a colimação, você deve identificar o paciente e etc. Então, o paceman, ele acaba sendo um acrônimo muito fácil de ser lembrado e fácil de ser seguido, pois ele é um método sistemático de avaliação de radiografias. Ele tem uma grande utilização, podendo ser utilizado por pessoas que já estão na área faz um tempo ou residentes que acabaram de entrar no serviço. além disso, dos benefícios aos trabalhadores de radiodiagnóstico, também aos benefícios para a população em geral e as pessoas fazendo o exame, pois ele diminui a taxa de repetição do exame. As principais incertezas encontradas nas pesquisas feitas para esse trabalho foram no posicionamento do paciente e na carta técnica. Então, há também a previsão de trabalhos futuros que podem ser implementados no hospital, como a avaliação de pessoal, a melhor compreensão da tecnologia que se utiliza e a capacitação e treinamento dos residentes. Eu agradeço a todos por terem vindo aqui e visto a minha palestra. Agradeço também a metrologia ao Congresso de Metrologia de 2021 por escolher o nosso trabalho, ao Hospital Universitário e também ao Complexo de Hospital de Clínicas do Paraná por ter por ter feito por ter me ajudado a fazer esse trabalho, a minha faculdade por ter me aprimorado a fazer esse trabalho e o RD que é onde o João e o José estão. Muito obrigada a todos pelo comparecimento. Deixo aqui o meu contato e agora eu abro perguntas. o meu contato Obrigado.